Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A hora chegou, vou me arrumar, espera um pouquinho, eu não vou demorar. Camisa Nike, onde é que ela tá? Bermuda, lacoste, não pode faltar. E o boné, só pra combinar, o Nike no pé que não pode faltar. E o peão é na zona sul, não posso esquecer de passar, tio, tio. Posso esquecer o cordão de ouro, a chave da nave, o banco é de couro. De Landerrof eu tomo a chabão, não tô nem aí, vou curtir com os irmão. Onde nós chega, chama atenção, garrafa pro alto estourando o xandão. Chega na humilde, tranquilidade, tudo é nosso e não tem falsidade. De Black Lake, um balde de gelo, um brinde suave, chama os guerreiros. De mil e cem você pode colar, chama as novinha, não pode faltar. Pega a taça pra gente brindar, com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. A hora chegou, vou me arrumar. Espera um pouquinho, eu não vou demorar. Camisa Nike, onde é que ela tá? Bermuda, lacoste, não pode faltar. E o boné, só pra combinar. O Nike no pé que não pode faltar. E o peão é na zona sul, não posso esquecer de passar, tio, tio. Posso esquecer o cordão de ouro, a chave da nave, o banco é de couro. De Landerrof eu tomo a chabão, não tô nem aí, vou curtir com os irmão. Onde nós chega, chama atenção, garrafa pro alto estourando o xandão. Chega na humilde, tranquilidade, tudo é nosso e não tem falsidade. De blé de leite, um balde de gelo, um brinde suave. Chamamos guerreiro, de mil e cem você pode colar. Chama as novinha, não pode faltar. Pega a taça pra gente brindar, com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. Pega a taça pra gente brindar, com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. Com o dedo pro alto pra comemorar. DJ Ruivo, El Fenômeno. O terror dos modinhas. A hora chegou, vou me arrumar. Espera um pouquinho, eu não vou demorar. Camisa Nike, onde é que ela tá? Bermuda, lacoste, não pode faltar. E o boné, só pra combinar. O Nike não pega.